O Papa Francisco, na mensagem que escreveu para este domingo da Ascensão do Senhor, também dedicado ao Dia Mundial das Comunicações Sociais, encerrou sua mensagem com esta oração. Senhor, ensina-nos a sair de nós mesmos e partir à procura da verdade. Ensina-nos a ir e ver. Ensina-nos a ouvir, a não cultivar preconceitos, a não tirar conclusões precipitadas. Ensina-nos a ir aonde não vai ninguém, a reservar tempo para compreender, a prestar atenção ao essencial, a não nos distrairmos com o supérfluo, a distinguir entre a aparência enganadora e a verdade. Concedem-nos a graça de reconhecer as vossas moradas no mundo e a honestidade para contar o que vimos. A oração de Francisco não é outro pedido, senão o clamor de quem compreende o Evangelho deste domingo. Afinal, caminhar sem medo, sem descansar, sem fazer o corpo mole, é o mandato de Jesus no Evangelho de hoje. Vão pelo mundo inteiro e anunciem a boa notícia a toda criatura. Para os discípulos de outrora, a palavra de Jesus foi uma forma de fazê-los vencer a desilusão e o comodismo, a serem testemunhas de um estilo de vida novo e definitivo inaugurado por ele. Também a nós, o mandato de Jesus não se limita a fazer bonitos discursos, mas a assumir a missão com gestos e atitudes de amor, de misericórdia, de fraternidade, de partilha e de justiça. O apelo de Jesus deve arder em nossos corações, de modo que não tenhamos medo nem nos deixemos iludir pelos muitos ou poucos meios que dispomos para que a boa notícia do reino alcance e transforme a vida de todas as pessoas. Sem dúvida, vale rezar sempre de novo esta oração do Papa. Ensina-nos a ir aonde ninguém vai. Ensina-nos a reservar tempo para compreender o essencial. Ensina-nos a não nos deixar distrair pelo supérfluo. Ensina-nos a distinguir a verdade da aparência. Concede-nos, Senhor, a graça de reconhecer as vossas moradas no mundo e a honestidade de contar o que vimos. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus e caminhe com Jesus no meio do mundo.